Olá, internautas! A TVBO traz, na entrevista desta semana, o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robson Faria, que vem conversar conosco um tema importante que ele elegeu como uma das bandeiras principais da sua campanha, a segurança pública, que tanto está sendo observada, que tanto está sendo almejada na questão da paz em nosso estado. Governador, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios e o senhor agora tem o microfone para explicar para todos os nossos internautas que medidas o senhor está tomando para trazer de volta a paz ao nosso estado. Obrigado pelo convite. Eu prometi que se fosse eleito governador, eu queria uma resposta rápida na política pública da segurança. Até porque o clamor número um, quem conhece o estado, quem anda como eu andei, o estado inteiro, sabe que o clamor número um é pela segurança pública. E eu, antes da nossa posse, antecedendo a nossa posse, depois de escolher a minha equipe de segurança, eu pedi que elaborasse um projeto de uma ação imediata para, um dia após a nossa posse, já ter uma resposta para que o povo percebesse uma mudança de tratar a questão da segurança pública de forma muito mais corajosa, muito mais eficaz e com muito mais metodologia. Tanto é que no dia 2, eu também após o dia 1º, no dia 2, Natal, Grande Natal e várias cidades do Rio e do Norte amanheceram com policiais nas ruas, principalmente protegendo as áreas onde ocorriam mais assaltos, mais roubo, mais furto. O comércio do alecrim que eu visitei na campanha, cada loja que eu entrava, até as lojas mais humildes de parafuso, de material elétrico, o dono me dizia, se for eleito governador do Estado, traga para cá a segurança. Hoje tem segurança no bairro do alecrim inteiro, na Cidade Alta, na Afonso Pena, no CCAB, nos bairros onde ocorrem mais homicídios, Natal e Grande Natal. Então, eu cumpri a minha palavra com o povo. É lógico que não vai terminar aí. Segurança não é só a polícia na rua, são também as ações de cidadania, o Estado da oportunidade do lazer à juventude, a oportunidade do trabalho no esporte, na cultura, no emprego, ou seja, a presença do Estado cidadão, não é só a parte policialística. Então, a segurança envolve diversas vertentes que serão trabalhadas de forma única e harmônica. Como também, um trabalho preventivo na questão da inteligência. Segurança passa por investimento em tecnologia. E eu vou mandar aumentar o orçamento que a Assembleia aprovou para investimento em equipamentos de tecnologia na segurança pública. Para poder fazer uma segurança preventiva. Já estive em Brasília com o Ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, e já fizemos uma parceria. Vamos fazer um convênio que será celebrado no próximo mês, aqui em Natal. Já está sendo confeccionado, elaborado um diagnóstico no Rio Grande do Norte. Quais são as motivações dos homicídios, onde estão os pontos da venda da droga, essa guerra de gangues, a droga vendida em escola. Porque hoje o crack é uma epidemia em todo o Estado. E o nosso governo vai combater a epidemia do crack, como também depois vai cuidar dos usuários. É o trabalho humanitário, é o lado sensível, é o lado coração do governo do Estado. Vamos dar apoio aos centros de recuperação de drogados, que hoje são tocados por ONGs, ou pela Igreja Evangélica, ou pela Igreja Católica, ou doadores anônimos. E depois, aí vem um toque final, que é a terceira parte, que é a parte da ousadia do nosso governo, que é fazer uma política de parceria com as empresas que adotarem o ex-dependente químico, que esteja comprovadamente curado para ter o direito ao emprego. Com isso, ele devolve, se devolve a ele, a autoestima de viver. Ele volta a recuperar sua família, os seus amigos e a alegria de viver. Então serão vertentes que serão trabalhadas no nosso governo. Tudo isso que o senhor falou de planejamento, de estudos, para se colocar em prática efetivamente é preciso de policiais. É preciso de efetivo, tanto na polícia militar, como na polícia civil. O senhor tem alguma previsão se vai realizar concurso público, pelo menos nos próximos dois anos? Porque nada disso será concretizado se não tiver quem coloque em prática todos esses estudos, todas essas práticas investigativas. A primeira medida foi colocar quem estava trabalhando atrás dos birôs, ou à disposição de outros órgãos, ou em trabalhos burocráticos, ou dando assessoria a políticos e a próprios policiais no nível, no status maior, na hierarquia policial, e foram para a rua. O compromisso do governo de pagar em dia a diária operacional. O compromisso do governo de promover as promoções verticais do policial militar, ou seja, a promoção da sua carreira militar. Há mais de dez anos que não acontecem em nosso estado as promoções. Com isso você devolve a autoestima ao policial militar, mas com uma condição que eu vou cobrar da polícia militar, que é uma resposta imediata no trato da segurança pública para o povo. Ou seja, o governador faz a sua parte, mas a polícia tem que fazer a sua parte defendendo o cidadão. Com relação ao número, nós vamos convocar já, já está perto de acontecer aquela famosa celeuma, que com relação aos 824 policiais, que ainda não entraram na comparação, nós temos um documento de compromisso com eles, vamos incorporá-los e abrir novos concursos, como também na polícia civil, que hoje está funcionando com apenas 30% da sua capacidade. Ou seja, vamos equipar, vamos cuidar dos recursos humanos, na civil, na militar, investir em tecnologia, implantar o Ronda Cidadão, implantar a fronteira digital e vamos implementar uma política arrojada, moderna, de tecnologia. Serviço de inteligência, uma ação preventiva. E eu quero que nós possamos, em pouco tempo, transformar o nosso estado num dos estados mais seguros para se viver em todo o Brasil. Atualmente, estamos nos estados mais perigosos, mais inseguros para morar em Natal, capital e o Rio Grande do Norte. Mas é um desafio, eu prometi que seria o governador da segurança, até agora não tenho motivo para desanimar, e vou persistir, e vou lutar até o final, para que quando chegar no final do mandato, uma marca forte do nosso governo tenha sido a marca da segurança pública. O governador, o senhor pretende também aproximar os governos municipais do estado do Rio Grande do Norte também para fortalecer esse combate à violência, o apoio do prefeito, das cidades. Essas cidades se destacam também com relação à violência aqui no estado? O primeiro passo foi trazer uma parceria do governo federal, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal. Foi o primeiro passo. Isso já ficou acordado, maldência minha, em Brasília, com o Ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. A segunda parte é também envolver as prefeituras municipais, começando por Natal, Parnamirim, que hoje é um município perigoso para se viver, Macaíba também tão perigoso, Ceará e Mirim, São Gonçalo. Então, envolver as principais cidades, Mossoró, estive lá semana passada, inauguramos o CIOSP, lá em Mossoró, o prefeito lá está muito preocupado com a segurança pública. Então, vamos fazer parcerias, governo do estado, dando apoio aos municípios. Com isso, iremos formar uma parceria muito mais abrangente para poder atender a questão da segurança. Durante a campanha, o senhor chegou a anunciar que, se eleito fosse, iria destinar 10% do orçamento do estado para a segurança. Isso está mantido? E uma outra pergunta que eu faço, aproveitando, é em relação ao ITEP. Recentemente, nós tivemos uma série de denúncias que mostram a realidade triste do ITEP, que ao longo dos anos sofre com isso. Eu queria saber também se o ITEP está incluído nesse planejamento aí e também dentro desses 10% do orçamento. Uma pergunta sua. Primeiro, a questão do orçamento. Nós vamos cumprir rigorosamente os 10% do orçamento para investir em segurança pública, com a promessa minha que será cumprida. E o segundo, a recuperação do ITEP, que talvez seja o pior ou um dos piores ITEP do Brasil. Mas temos hoje à frente um policial federal, bastante experiente, que está lá com toda a autonomia para moralizar o ITEP, para reequipar o ITEP e terá o apoio do governo do estado. Vocês vão ver, dentro de pouco tempo, o ITEP já com a cara nova, o ITEP que será parceiro do nosso governo. Eu irei plantar a divisão de homicídios no estado, que hoje não tem. E vamos com isso, dentro dessa divisão de homicídios, a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil e do ITEP. E vamos também plantar as centrais de delegacia. O que é isso? São centrais de delegacia onde você tem, num só lugar, a Polícia Científica, que é o ITEP, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E, por isso, dá muito mais velocidade para anucidar os crimes e também para ajudar a população a ter uma delegacia que ela se sente confortável para ir lá e fazer o seu BO, fazer o seu registro. Eu quero agradecer aqui a presença do governador do estado do Rio Norte, Robson Faria, pela entrevista no portal BO, governador. E sempre esteja à vontade, quando quiser, prestar algumas declarações aos nossos internados, aos nossos públicos. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. E podem ficar tranquilos. Eu estou diariamente trabalhando e preocupado com a questão da segurança pública. Nós não temos nenhum receio e nenhuma insegurança aqui de falar que o nosso governo será o governo que terá a marca muito forte de resultados no trato da segurança pública. E o nosso governo entrará para a história como o governo que devolveu ao povo norte-virandense o direito a viver e morar numa cidade tranquila. Ok? Muito obrigado e até a próxima.